Vejo no seu olhar, ele me diz tudo Às vezes indecisa, às vezes confuso Quero o melhor pra nós, quero te dar o mundo Não tô com aspirante, tô no estúdio Amor, eu tô no estúdio, não tô com aspirante Tô trabalhando muito pra te dar dor de cavante Tô viajando o mundo, ontem tava na espanha Nosso lance é mal, tô morto, mas não se entende na cama Sei que tu não quer viver uma ilusão Fica tranquila, gata, segura minha mão Sei que também tô por ele só na coração Sei que se apaixonou, cê não me interessa Mas a ADS é boa, julgando pra todo Tá maravilhoso Em São Paulo, na região Nós que faz a nossa, nós faz a proposta Não confunde as coisas Mozão Com a toalha na cabeça, aquela luz semi-acesa Me faz querer esquecer que ainda é terça-feira Eu já pensei tanta besteira Mozão, você tem que entender minha correria Entender minha rotina Essa minha vida de artista não combina com você E não se assurra Seus palavras sempre fazem curva Jura? Cê foi imatura Eu não esqueci sua bunda Quando a ADS é boa, julgando pra todo Tá maravilhoso E faz querer Tô trabalhando muito pra te dar dor de cabana Tô viajando o mundo, ontem tava na Espanha Nosso lance é mal, tô morto Mas não se entende na cara Pra cá Tô trabalhando muito pra te dar dor de cabana Tô trabalhando muito pra te dar dor de cabana Tô viajando o mundo, ontem tava na Espanha Nosso lance é mal, tô morto Mas não se entende na cara Tô trabalhando muito pra te dar dor de cabana Tô trabalhando com você